Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Uma mulher de 41 anos que estava desaparecida desde o último final de semana foi encontrada sem vida nesta quinta-feira, dia 20, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Ela foi identificada como Ana Carolina Cieiro. Segundo informações da polícia, os agentes do setor de homicídios e proteção à pessoa compareceram ao imóvel de Ana Carolina Cieiro Rodrigues Balsano e encontraram o corpo dela dentro do baú da cama. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, o pai da vítima compareceu ao Distrito Policial na última segunda-feira, dia 17, e informou que a filha não havia entrado mais em contato com ele e que não parecia ser ela quem respondia as suas mensagens. Foi solicitada a perícia e exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio pelo primeiro DP de Mogi das Cruzes e encaminhado ao SHPP. Segundo informações da família, o ex-marido da Ana Carolina é o principal suspeito. Ela passou as festas de final de ano na casa da família e havia deixado o filhinho com os pais, já que ela precisaria retornar ao trabalho e a escolinha onde o filho fica ainda não havia retornado suas atividades após as férias do fim do ano. Então, a filha sempre mantinha contato com os pais. O pai achou estranho que durante todo o final de semana ele não conseguiu contato com a filha que retornou para casa na última semana. Ele, então, procurou uma delegacia, registrou o boletim de ocorrência e, após algumas diligências, a polícia, então, foi até a casa da Ana Carolina e, infelizmente, encontrou ela. O homem, até o momento, está foragido e ainda não se apresentou em nenhuma delegacia e também não foi capturado pela polícia. A identidade desse homem, foto, nome, também não foi divulgado até o momento e, lembrando que ele é um suspeito, a polícia ainda não tem a certeza de que realmente foi o ex-marido que matou a Ana Carolina. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem, também deixem o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!